A notícia não para. Começou hoje a obra de canalização do Córrego do Monjolo, lá em Patos de Minas. A nossa repórter Ana Paula Lemos está, inclusive, na Avenida Fátima Porto, local que, inclusive, já começou, já foi feita. Ela traz as informações, vai explicar direitinho sobre essa obra de canalização. Ana Paula, à vontade, por favor. Rafael, obra essa que é muito aguardada por todos os moradores aqui de Patos de Minas, as pessoas que precisam vir até a cidade, porque a gente está falando da Fátima Porto, uma via extremamente importante, que volta e meia a gente sabe que tem todo aquele problema, tem um alagamento, principalmente nesse ponto aqui que eu estou, essa daqui é a Avenida Piauí. E aqui, a obra começou justamente aqui, que é o ponto mais crítico de alagamento. Então, a obra começou nessa ponte, a ponte está sendo demolida, agora teve uma pausa para o almoço dos trabalhadores aqui, mas a primeira coisa que eles fizeram hoje, nas primeiras horas da manhã, foi começar a demolição dessa ponte, que é uma ponte muito baixa. Então, a água acabava ali represando e causando todo aquele transtorno, que volta e meia a gente, inclusive, comenta aqui, noticia aqui na tela da TV Paranaíba. Então, começou hoje essa obra, obra que deve durar 18 meses. Hoje, na parte da manhã, eu estive por aqui, acompanhei o início dos trabalhos, conversei com algumas pessoas, inclusive com a secretária de Trânsito e Mobilidade Urbana, Ana Paula Moraes, porque para ser feita essa obra, a Avenida Fátima Porto foi interditada nos dois sentidos. Então, tem um certo transtorno. A gente sabe que esse tipo de obra traz alguns transtornos. A gente conversou com a Ana Paula, vamos ouvir o que ela disse. A gente sabe do impacto que essa obra vai gerar no município, principalmente em situação do trânsito, mas é uma obra importantíssima para a cidade, para justamente sobre essa questão dos alagamentos aqui na região. Com isso, essa primeira fase seria a demolição da ponte, que ela causa uma parte mais baixa para a passagem do canal. Depois disso, a gente interditou todos esses acessos, por uma questão de segurança, e todos os desvios estão amplamente sinalizados. Tantos os desvios necessários para caminhões, e os desvios para veículos menores. A ponte vai estar a mais ou menos 80 metros, a localização dessa daqui. Isso é tanto em um posicionamento em relação à profundidade do canal, tanto quanto esse ajuste aqui no trânsito na região. Então, essa ponte que foi retirada aqui da Avenida Piauí, ela não vai ficar mais nesse ponto, como a Ana Paula disse. Essa ponte vai ser construída um pouco mais à frente, ou seja, vai mudar totalmente o trânsito aqui dessa região. Ela mencionou algumas interdições. Eu estou aqui com a lista exatamente aqui, a lista exata, como é que o pessoal que passa aqui pela Avenida Fátima Porto deve fazer, então, as rotas alternativas. Então, olha só. O trânsito foi completamente interditado, como eu disse, nos dois sentidos da Avenida Fátima Porto, no trecho entre as ruas Guaira e Guaraci. Então, a Avenida Piauí também está fechada, entre a rua Cônego Getúlio e a Avenida Fátima Porto. Então, os veículos de grande porte, os ônibus, os caminhões, eles precisam fazer um desvio antes. Então, eles estão sendo orientados a desviar pelas Avenidas Paranaíba, para quem segue sentido a Avenida JK e Cruzeiro do Sul, e para quem vai sentido ao centro da cidade. Ou seja, tem aí, então, algumas rotas alternativas, tudo certinho, as ruas que estão interditadas. O pessoal pode conferir também nas vias oficiais, nas redes oficiais da Prefeitura, essa interdição, porque essa é a primeira etapa. Mas a gente está falando de uma extensão grande, são 767 metros essa primeira etapa da obra. Então, aqui é nesse pedaço, entre a Guaira e a Guaraci, mas conforme a obra for andando, novas interdições serão feitas. Então, é muito importante o pessoal ficar atento. Teve mudança também, Rafael, quanto ao trajeto, no trajeto, mudança no trajeto do ônibus coletivo, os ônibus da Pássaro Branco. Então, olha só, teve mudança na Rota 4, do sentido bairro Belvedere, ao centro, e também na Rota 12, sentido Gramado, ao centro da cidade. Então, pessoal que pega essas rotas, fiquem atentos também. Pode ser que tenha aí um aumento no tempo, né, do trajeto para o pessoal que for trabalhar, for para o centro da cidade, é bom ficar atento também, porque não tem previsão ainda de quando o trânsito voltará ao normal aqui, nesse pedaço, né? Uma obra de 18 meses, a licitação, um ano e meio, mas é como eu disse, né? Conforme ela for avançando, vai ter mudança aqui na interdição. Conversamos hoje também com o secretário de obras, o Paulo Henrique Caixeta, e ele deu mais detalhes, né? Do que está sendo feito nessa primeira etapa aqui. Vamos ouvir. Hoje é o marco inicial aqui da obra de canalização do Córrego do Mungelo. É uma obra esperada aí há mais de 10 anos por toda a população. A gente iniciou hoje, às 5 horas da manhã, fazendo todo o fechamento de trânsito, com toda a sinalização, e é uma obra que tem um processo gradativo. Hoje a gente inicia com a escavadeira, fazendo a remoção do material asfáltico que há sobre a ponte, fazendo a limpeza desse material. Entre quinta e sexta-feira, a gente entra também com a escavadeira e o martelete hidráulico, fazendo a remoção completa da ponte e limpeza. Após isso, há uma sequência de atividades, né? Limpeza do córrego, né? Do material que há dentro do córrego, a retirada das aves, que já está toda legalizada junto ao meio ambiente, e aí a construção propriamente dita. Como você disse, é uma obra que tem aí a previsão de 18 meses para acontecer. Você está com terra, por cima. Perfeito. Já voltou aqui, prefeito? Olha, Rafael, prefeito de Patos de Minas veio até aqui para ver como é que está o andamento dessa obra. Já puxei ele para falar com a gente, porque essa é uma obra muito importante, né, prefeito? Não tem como a gente não deixar de mencionar também que é uma obra que começou há 10 anos atrás, foi feito canalização de parte do córrego e agora é o restante, né? Uma boa tarde para o senhor. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade para a gente prestar contas do serviço e trazer para a população essas informações que são super importantes. De fato, há cerca de 10 anos, a prefeitura, na época, fez a canalização até na metade do curso aqui do córrego do Monjolo, na Avenida Fátima Porto. De lá para cá, essa canalização ficou parada e o transtorno foi aumentando para a população. Essa ponte aqui, onde a gente está posicionado aqui, ela é muito baixa, inclusive, na medida em que o córrego sobe um pouquinho com qualquer chuva mais forte, ela começa a represar a água, começa a bater na ponte, a água sobe e isso aqui acaba inundando, né? Essas ruas todas onde a gente está aqui. Então, era urgente acabar com essa novela, tirar esse transtorno da população e é um cartão de visita importante da cidade. A gente liga aqui a Avenida JK até lá na Marabá, que são as duas principais entradas e saídas da cidade e essa avenida corta a cidade toda. Então, fica um cartão de visita ruim, uma coisa desorganizada que incomodava a gente demais e estávamos muito ansiosos para começar essa obra que hoje, finalmente, aqui começando. Agora, prefeito, é uma obra cara, né? De onde vem o investimento? Já tem tudo em caixa? São duas partes, né? Já foi feita a primeira licitação? Explica para a gente esse processo. Exatamente. É uma obra muito cara, aqui vai muito concreto, armado, tem todos os materiais, o ferro, o combustível das máquinas, a empresa, a gente fez uma licitação e essa primeira etapa, que vai ali da altura da Avenida Brasil até aquela ponte que a gente está vendo lá no fundo, de lá daquelas árvores e daquele caminhão, ela está orçada em 11 milhões e 600 mil reais, sendo 7 milhões de reais do governo do Estado e 4 milhões e 600 recursos próprios da Prefeitura. Aí a gente tem uma outra etapa da obra para chegar até lá na JK e a gente também já tem esses recursos garantidos aí e a gente já está em processo já de licitação também, de modo que as duas obras, o intuito é que ocorram simultaneamente, né? E aí a previsão aqui é de 18 meses, a gente espera que a outra obra também comece nos próximos meses, de modo que no final das contas seja praticamente a mesma obra, né? Uma coisa só, o objeto é o mesmo, embora sejam duas licitações diferentes, para a gente aí dentro desse período ver se acaba com essa situação, esse transtorno aqui. Depois a gente tem, futuramente, o município precisa fazer o recapiamento completo aqui dessa Avenida e também, futuramente, pensar em um viaduto aqui no final da Fátima Porto com a JK. Perfeito, muito obrigada, viu, prefeito? É, então, 18 meses, um ano e meio, né, Rafael? Pedir aí para os motoristas muito cuidado aqui, as interdições vão mudando, como eu disse, conforme a obra for sendo feita e também pedir a colaboração, né, dos comerciantes aqui dessa região também e, claro, a gente vai continuar acompanhando todas essas etapas aí que foram mencionadas pelo prefeito, qualquer novidade, a gente volta. Rafa. Perfeito, Ana Paula, trazendo as informações, agradece, por favor, o prefeito Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Pato de Minas, gentilmente, conversando com a nossa equipe, falando sobre essas obras e, claro, a gente vai estar sempre explicando para a população de Pato de Minas em relação a esses transtornos. Você, amiga e amiga que mora na cidade, fique atento, tá? Fique atento, fique atenta.